A gente começa com música na região. Hoje tem show com o grupo Terra Celta no Sesc Termas de Prudente. A apresentação será na área de convivência e é de graça. Neste domingão também vai ter show, só que no Sesc de Birigui. A partir das 11h da manhã, o público vai curtir o som da banda Coletivo Roda Gigante. As músicas são de compositores como Moacir Santos e João Donato. É de graça. E também vai ter teatro neste fim de semana. Às 13h30 da tarde de amanhã, a Companhia Lúdicos de Teatro Popular vai apresentar ao público do Sesc de Rio Preto o espetáculo O Velho dos Sonhos. A apresentação será na área de convivência e é de graça. E para a gente encerrar a agenda, amanhã à noite vai ter teatro a céu aberto na Praça João Pessoa, em Araçatuba. Às 7h30 da noite, a Companhia Rosa 200 apresenta aos araçatubenses a peça Super Tosco, feita por palhaços que, com suas histórias e números de divertimento, encontram o heroísmo justamente no que é tosco. A entrada é de graça. Aproveite. A Obrigado.